Fala galera, beleza? Juro mais que mais um vídeo pessoal e dessa vez aqui eu tô trazendo pra vocês um vlog e eu não sou de trazer vlog, né, mas vídeos de Minecraft e tals, né vocês sabem. E galera, no vídeo de hoje eu queria tá trazendo pra vocês um negócio muito importante, galera é sobre internet, já pra ser bem direto, né então galera, é o seguinte uma empresa de internet, uma delas eu não vou falar o nome, por causa que pode levar strike aí ou algo do tipo, então galera, ela falou que talvez pro final do ano início de janeiro, ele de 2017, eles vão cortar a internet assim eles vão fazer o seguinte eles vão deixar meio que uma franquia assim mas é internet DPC vão deixar meio que uma franquia e vocês meio que vão ter uma quantidade limitada de internet pra usar, galera. Então é meio chato, né galera? Então, não sei galera, vai ser bem chato. Eu que uso mais celular, eu acho que não vai ter tanto problema mas Wi-Fi que vai ser chato, galera, por causa que eles vão mexer com Wi-Fi também essas franquias. Então assim, então flawedem a hashtag internet justa pra eles verem que a gente quer a internet normal e eles pensaram o seguinte, galera eles pensaram ah, é... que tal a gente fazer assim? A gente corta a internet já que a gente não ganha muito dinheiro a gente corta a internet, né? Então é... vai ficar meio que uma franquia meio que igual o celular, né galera? Então vocês que usam PC flawedem essa hashtag mais ainda, galera joguem 10 milhões de vídeos aí no seu YouTube é... pra eles verem que a gente quer a internet desse jeito que tá, galera então é isso, galera. Deixem no seu canal essa hashtag do jeito que eu tô fazendo aqui e se você não tiver canal joga no seu Twitter hashtag internet justa e se você não tiver Twitter joga no seu Instagram é... uma foto lá internet justa e se você não tiver Instagram joga lá no seu Facebook, galera e se você não tiver Facebook fale com seus amigos e se você não tiver amigos ah, vai se ferrar, né? todo mundo tem amigo no Facebook ou Instagram, né, galera? Então é isso flawedem essa hashtag por favor, galera porque isso vai levar o nosso fim da vida se acontecer se tirarem a internet por favor deem essa hashtag então é isso, galera deixe seu like aí se vocês apoiam isso eu não vou achar bem legal por causa que eu posto vídeo todo dia então não vai ser legal essa filha da mãe de operadora cortar a internet e deixar assim com uma quantidade limitada de franquia, galera então é isso, galera não vai ser legal não vai ser legal mesmo e não vai ser legal e até a próxima Obrigado.